Olá, sejam todos muito bem-vindos. Frank Corretor de Imóveis trazendo mais uma sensacional oferta para você. Dessa vez eu estou no imóvel disponível para locação no charmoso bairro do Ipiranga. Nós estamos na rua Costa Aguiar. Veja só o aconchego desse imóvel. É um imóvel realmente muito espaçoso, muito bem conservado, com uma energia fantástica e merece ser conhecido por você. Verifique o tamanho dessa cozinha. Olha só, armários novos, realmente um imóvel deslumbrante, com um aconchego, uma energia muito especial. Olha aqui um dormitório de colaboradores ou uma dispensa, como queira. Veja só, uma casa totalmente independente, com um quintal aqui para você, você que tem o seu pet. Olha aqui um espaço interessante para você. Uma ampla área de serviço. Veja só a claridade aqui. Mais um banheiro de apoio aqui na parte externa. Veja só, realmente um imóvel fantástico que eu espero ter o privilégio de lhe apresentar muito em breve. Opções gastronômicas, comércio local. Você que conhece o Ipiranga sabe do tradicionalismo. Quem mora no Ipiranga não quer sair e muita gente querendo vir para cá, né? Então, opções gastronômicas, hospitais, o tradicional Museu do Ipiranga. Olha o charme dessa escada, totalmente em madeira, totalmente conservado. Olha só, eu faço questão de mostrar nas imagens para você, porque realmente é um imóvel que a gente se sente bem. Existem imóveis que a gente tem uma satisfação em divulgar. E esse, com certeza, é um deles. Eu tenho certeza que não vai demorar muito tempo para ser locado. Eu espero que seja locado por você. Olha só aqui no segundo dormitório. E o banheiro? Olha só. É do tamanho de muitos dormitórios e apartamentos por aí. Veja só o tamanho. Realmente, um imóvel deslumbrante. Detalhes envolvendo características do imóvel, valores envolvidos. Você encontra acessando o meu site www.franquecorretor.com.br Selecione código referência 400 e agende comigo uma visita. A esse que, espero, seja o seu próximo endereço. Eu aguardo você. Amém. Amém. Música